Parou. Ver Jennifer Hudson babando em cima de Gabriel Henrique não tem preço. Muito bom. Eu adoro as caras que a Jennifer Hudson faz. Na época do The Voice eu morria de rir com ela. Ela jogava o sapato das pessoas. Não, o que é isso? Se ela estivesse aqui no programa, se isso aqui fosse no The Voice, ela ia jogar o sapato para o Gabriel. Com certeza. Ah, ele vai traduzir. Tem um tempão que ela queria ver você, ouvir você. Meu sonho está aqui, não estou acreditando. É pra isso que eu pago a internet. Eu amo você. Eu amo você. Eu estou seguindo você no social media por sempre. Para mim, você é a definição de como eu mesmo queria criar o momento do Spotlight. Você sabe, ter talento como você, dar uma plataforma e uma palestra. Eu sou um fã. Você sabe, sua voz é incrível. Onde veio o seu instrumento? Da onde vem essa voz? Por que você canta desse jeito? Eu canto desde meus três anos de idade. Meu pai, meu pai que descobriu isso. E quando eu tinha três anos, eu colocou Whitney Houston, Mariah Carey. Aí estava tocando no som. And I will always love you. Aí eu comecei a cantar junto. Aí ele falou, esse menino canta. E tipo assim, eu canto nas igrejas, programas de televisão e hoje estou aqui no Jennifer Hudson. Então, eu comecei a cantar desde que eu tinha três anos de idade e meu pai era um músico e diretor de música. E ele costumava tocar em igrejas. E ele costumava tocar músicas de Mariah Carey e Whitney Houston. E um dia, ele começou a cantar junto com essa música. Ele lembra tudo, cara. Ele lembra tudo o que ele falou. E sua filha foi incrível. Você disse tudo. Ok. Ah, foi de novo. Ele foi incrível. Eu atrapalhei aqui. Pô, ele lembra tudo o que o Gabriel falou pra poder traduzir. É muita coisa. Que memória, hein? Ok. Ok. Ah, foi de novo. Ele estava louco. Tipo, você não pode cantar. E depois... A Jennifer Hudson é muito engraçada. Ele disse que eu estou aqui hoje. Ele é como um sonho que aconteceu. Oh, meu Deus. Eu quero dizer... O que foi a nota que você disse? O que nota você estava tocando quando você faz aquela técnica bem alta? Os agudos. Eu não sei. Eu não sei. A gente já conhece a voz do Gabriel Henrique. É maravilhoso ouvir isso tudo. Mas o mais legal desse vídeo é ver a cara da Jennifer Hudson. Primeiro pelo convite, né? Ele ter sido chamado pra fazer parte desse programa maravilhoso. Spotlight. Onde tem muita gente talentosa que vai aí. E além disso, ver a cara da Jennifer Hudson assim. Olha aqui. Obrigado pelo carinho com o Gabriel Henrique. Uma galera aqui do Brasil escrevendo em português aqui. Muita gente escrevendo em português. Muita... Nossa! Muita gente escrevendo em português. Pessoal Brasil aí, ó. Representando, hein? O nome da nota. Eu não sei o nome da nota. Do you think you can hit that note for me? Do you know? He like, what? And who are some of the other things that you look up to? And quais outras cantoras que você... Quais outros artistas que você se inspira? You! Oh, thank you! Jennifer Hudson! Thank you! I love you so... Oh, my goodness. Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Ariana Grande... Oh, my goodness. Oh, tô sem palavras. I'm wordless. Oh, my God. Your voice is... Like, I always say... You want a gift or a talent that, like... If I could use your instrument, I could sing anything, it would be your voice. I think you have, like, one of the greatest instruments I have ever heard. Wow! You have the best instrument that you've heard in your life. It's a voice that you've heard in your life. Tell me from you, it's... Tell me from you, it's... I don't know what to say. It was an inspiration for me. And I'm telling you... I could sit here and listen to you sing all day. Oh, my God. I'm so in awe of this moment and your talent and your gift. Thank you so much for being here. And I'm so glad that you didn't know you were here. I was like, you gotta come sing! If you liked this video, smash that like button and subscribe to the Jennifer... I think he'll sing later, but it's not here. In fact, I liked it. It was a little time there, but it was a very good time there. You're on the stage with Jennifer Hudson. Cara, you can play a conversation with Jennifer Hudson and talk about this. Talk about how you started to like music. As your references. What are the actors and the actors that you like. Just this here just vale the way. Now, to have the opportunity to sing in a program like this. Gabriel Henrique. I hope you can sing in all of the programs. I hope that this program will open more doors. That you go to Jimmy Fallon. That you talk to Jimmy Fallon. That you talk to Jimmy Fallon. That you talk to Kelly Clarkson. That you talk to many other presenters. In fact, that you don't stop anymore. I remember to have said this. I think it was in a podcast. I'm talking about Gabriel Henrique. I'm talking about the America's Got Talent. It was the beginning. The America's Got Talent. It opened the door to him. And we're seeing. I hope he does more programs like this. He's been to many places in the world. He's been to many places. He's been to the YouTube channel. But here we're talking about a TV show. Jennifer Hudson Show. Spotlight. This is the channel. Here's the channel. If you want to look at it. Spotlight. America's Got Talent. Semifinal. Gabriel. Gabriel. Gabriel Henrique. Gabriel. Não ostenta Márcio Guerra. Não ostenta seu inglês Márcio Guerra. Em seguida. 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 Tá muito bom. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixe aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, conheça o método MGC, o método Massigarra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição e apreciei sem nenhuma moderação. E antes da gente terminar, eu tenho que dizer mais uma vez isso. Gabriel Henrique, você é um orgulho nacional. Que pode se tornar um orgulho mundial. Só depende de você. E se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente.